Olá tudo bem com você eu sou Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC e neste vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração aqui na verdade é uma prova de pagamento do rago bom o rago tem uma modalidade que você pode ganhar dinheiro indicando seus amigos para instalar o aplicativo no celular através do seu código e do seu link tá após a pessoa instalar o rago com o seu código e seu link ela tem que utilizar aplicativos algum dia alguns dias para que você possa estar ganhando o valor final que é 2,50 por pessoa tá bom antes de eu começar a explicar convido você para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação beleza bom então agora eu vou abrir aqui o aplicativo do rago para mostrar para você como que funciona detalhadamente né ao abrir o aplicativo você já vai ver ali árvore do dinheiro né e também ali nas suas mensagens se você clicar todo dia o rago te notifica de mensagens da árvore do dinheiro para você resgatar algumas moedas como você pode ver aqui no meu saldo eu tenho 124 reais e 90 centavos tá mas eu consigo sacar todo esse saldo não infelizmente não você só vai conseguir sacar através das pessoas que você indicar para baixar o aplicativo e essas pessoas têm que utilizar o aplicativo para que você possa coletar todas essas moedas e converter isso em 500 reais tá e isso você vai poder sacar para sua conta bancária também não tá eu vou mostrar aqui para você como que tudo funciona logo aqui à frente do seu saldo se você não sabe como inserir o seu código para você resgatar o teu amigo inserir o teu código para você resgatar o valor de indicação o código vai aparecer aqui na frente de solicitar retirada vai aparecer inserir o código é ali que o seu seu amigo tem que colocar o seu código para completar a indicação do aplicativo beleza então agora eu vou abrir aqui para mostrar para você como fazer a retirada do seu saldo como você pode ver ali eu tenho 124 reais e 90 centavos mas o que eu posso fazer a retirada é de apenas de 20 reais tá bom a última vez que eu ia tentar fazer a retirada eu poderia fazer a retirada de somente 10 reais por vez tá então eu sei como que tá funcionando no momento porque eles sempre fazem alterações ali então você nunca sabe ao certo como que você vai fazer essa retirada e aqui logo abaixo como você pode ver são as pessoas que instalaram o aplicativo utilizando o meu link e o meu código então são uma média de 8 a 9 pessoas que instalaram o aplicativo e como você pode ver ali quando eles instalam o aplicativo automaticamente eu já ganho um real e cinquenta centavos e após essa pessoa utilizar o aplicativo de dois a três dias eu ganho mais cinquenta centavos e se ela utilizar de quatro a sete dias eu ganho mais cinquenta centavos por isso que eu falei no começo do vídeo que é dois e cinquenta por pessoa após completar o uso como você pode ver aqui o segundo usuário ele só instalou o aplicativo e não continua usando então por isso que eu ganhei só um e cinquenta por esse usuário então por isso que é importante quando você indicar um amigo ele utilizar o aplicativo todos os dias para que possa completar o seu saldo de dois e cinquenta por pessoa tá bom então agora que eu vou mostrar pra você como que eu faço a retirada desse valor vou mostrar a lista completa aqui pra vocês verem aqui todos utilizaram o aplicativo somente um usuário que não usou até o final tá então eu vou clicar aqui agora em solicitar retirada para mostrar para você a prova de pagamento do aplicativo rago beleza então eu clico aqui para fazer a retirada e aqui ele vai pedir para você colocar o seu nome completo e o seu celular tá lembre-se sempre de colocar o seu código diária e também de colocar o 9 na frente do seu número tá então aqui o que que você vai fazer você vai colocar o seu nome e o seu código e ele vai te enviar um código para confirmar o seu número e vai aparecer aqui vinculado com sucesso se o número estiver correto após isso você vai confirmar para completar a sua retirada do seu saldo beleza e aqui ele vai confirmar os seus dados você vai ver se tá tudo correto e após isso você vai retirar agora clicando aqui em retirar agora você vai ver aqui que você só pode sacar 10 reais por vez como eu tinha falado anteriormente ali para vocês o máximo que você pode retirar por vez é 10 reais e como você pode ver ali também você não vai conseguir fazer essa retirada em dinheiro o que que você vai conseguir fazer colocar saldo de crédito no seu celular por isso que eles pedem um número de telefone para você vincular ali apareceu retirada com sucesso aí vai aparecer a seguinte mensagem sua regularização para retirada foi enviada e a recarga do celular será enviada em até 5 dias úteis fique atento a sua mensagem então ali como você viu você não consegue fazer a retirada em dinheiro somente recarga para celular e é somente 10 reais por vez tá então não tem como fazer mais de 10 reais por vez é somente 10 reais mas você consegue fazer mais de uma vez tá eu tô repetindo aqui o procedimento de retirada e pronto consegui retirar todo o meu saldo em crédito muito simples e fácil eu espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreve no canal e ativa as notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí beleza valeu um abraço e até a próxima